Olá, tudo bem? No vídeo chamado Desejar ou não Desejar, eis a questão, eu disse que sempre estamos desejando alguma coisa. Disse que enquanto há pensamento, há desejo. E que o pensamento quase sempre é a manifestação de um desejo. E também disse que existe a possibilidade de que grande parte do que experimentamos no mundo dos sentidos, nesse nosso mundo físico, material, grande parte do que experimentamos no mundo dos sentidos seja a manifestação dos desejos que andam livres e soltos pela mente, nem sempre conscientes. Claro que isso é uma coisa que não pode ser provada, pois se trata de experiências pessoais e, portanto, subjetivas. O único modo de saber de verdade se é assim ou não é se dedicando firmemente à experimentação. Eu fiquei de falar sobre como as minhas experiências de projeção consciente deixaram mais claro para mim que tudo o que ocupa a nossa mente por tempo suficiente para formar um padrão tende a se manifestar no mundo dos sentidos. Durante alguns anos, eu me dediquei à projeção consciente e também aos sonhos lúcidos, provocar sonhos lúcidos. Isso eu conseguia praticamente todas as noites. Percebi que, muitas vezes, sonhamos coisas verdadeiramente absurdas e, incrivelmente, não nos damos conta de que se trata de um sonho. Um sonho recorrente que eu tive desde os oito anos de idade é que eu voava. Eu ia correndo pela rua, indo para o armazém do Adão, Adão Mietman. Ia subindo aos poucos pelo ar, continuando a correr, mas pelo ar. Era, assim, uma emoção indescritível, maravilhosa. Nas primeiras vezes, eu tinha com receio de cair, mas sempre consegui descer com segurança. Algumas vezes, me dei conta, dentro do sonho, de que estava sonhando. Já fiquei consciente dentro do sonho. E aí, me pendurava nos fios de luz, fazia uma algazarra. Já fiz até uma sacanagem com uma mulher que estava na porta de uma casa. Ela estava lá, assim... Se eu falasse isso, iria ferir o pudor das pálidas donzelas e outras nem tão pálidas assim que estão me assistindo. Então, sem detalhes. Muito mais tarde, já bem adulto, desenvolvi uma técnica para me dar conta de que eu estava sonhando dentro do sonho, evidentemente. Na época, eu tinha um celularzinho daqueles pequenininhos, de antes, não eram esses animais de hoje. E esse celular tinha o VibraCal, né? Ele podia ser programado para despertar vibrando, sem som. Como ele era pequeno, eu carregava ele no bolso e não incomodava. Então, eu o colocava para despertar vibrando, para vibrar só uma vez, né? De 20 em 20 minutos. Então, cada vez que ele vibrava, eu ficava consciente de mim mesmo. Dava uma olhada em torno e me perguntava, eu estou acordado ou estou sonhando? Observava o ambiente com cuidado para ver se não tinha nada de diferente. Como em muitos sonhos o ambiente é igual ao ambiente em que normalmente estamos quando acordados, e tem sonhos em que simplesmente não acontece nada de diferente. Se eu tivesse qualquer dúvida, por menor que fosse essa dúvida, eu puxava o meu dedo indicador. Se eu estivesse dormindo e sonhando, o dedo esticava. Ficava um dedão desse tamanho, assim, borrachudo. Pois, na dimensão dos sonhos, que eu vou chamar de plano astral, na falta de nome melhor, na dimensão dos sonhos, na dimensão astral, no plano astral, tudo é mais elástico. Tu ficou maliciando, né? Que dá para puxar outras coisas, né? Que coisa feia isso. Existem outros meios de testar se estamos sonhando ou se estamos acordados. No astral, nós não conseguimos ver as horas no relógio com clareza. É muito difícil, embaralha os olhos. Também não conseguimos ler com clareza. Ler o livro, por exemplo. Outro exemplo. Quando apertamos o interruptor de luz para ligar ou desligar, sempre leva um ou dois segundos para ligar ou desligar. Não é imediato. E outro meio de verificar é dar um pulo. Dar um pulinho ali. Se estamos no astral, nós pulamos e vamos lá para cima. Mas, como a maior parte do tempo eu estava trabalhando, né? Ficar pulando no serviço, né? Tá doido? Então, usava esse teste do dedo ali que é mais discreto. Sendo avisado pelo Vibracal de 20 em 20 minutos, num período de 10 horas, são 30 vezes ao dia em que paramos, nos tornamos conscientes e presentes e testamos se estamos sonhando ou acordados. Mas, com o tempo, nos tornamos presentes mesmo sem o celular avisar e se torna um estado quase permanente. Essa técnica também pode ser usada para quem simplesmente quiser ficar mais presente e obter controle sobre os pensamentos. Para isso também é muito válido. cada vez que o celular despertar, deve-se perguntar em que eu estou pensando e então observar o pensamento e mudar o seu rumo, se for necessário. Para quem quer começar a dominar os pensamentos e sentimentos, controlar, né? Ter mais atenção com eles, essa é uma boa técnica. Mas eu utilizava essa técnica para me manter em estado de constante atenção. A tendência é sempre que nós levemos para o estado onírico, o estado de sono e sonhos, aquilo que nos ocupa a mente ao longo do dia. Em pouco tempo, a técnica se tornou um hábito e eu me tornava presente dentro dos sonhos. Fazia o teste do dedo, percebia que estava sonhando e aproveitava o sonho. Nessa época, eu era espírita, então eu era razoavelmente comportado. Ainda sou, né? Mas era um pouco mais. Mas depois que eu me permiti questionar e testar minhas crenças, fiquei mais atrevido e desaforado. Uma coisa comum era encontrar pessoas no sonho, muitas vezes desconhecidos. Como eu ainda era espírito, eu pensava que eram espíritos. Conversava com eles, levava altos papos com eles. Muito tempo atrás, eu fiz alguns cursos no IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, lá do Valdão, Valdo Vieira, em que o foco era a projeção astral e a TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É a caridade dos conscienciólogos, segundo eles, que o Valdo pegou todo o espiritismo e deu domes novos, mudou um pouquinho o paradigma ali. É isso aí. Então, segundo eles, nós tínhamos que doar energia para os espíritos maloqueiros. E aparecia um monte desses espíritos, tudo meio mendigo, e eu, todo bonzinho, doava energia para eles. estendia as mãos e saiam jorros de energia das palmas das mãos. E, às vezes, tinha uns, assim, bem ameaçadores, né? Eu pensava que podia ficar no marrom e pedia socorro para o Bezerrão. Não, brincadeira, brincadeira. Nunca pedi socorro para o Bezerrão. Mas, às vezes, ó, arrecaído, ó. Às vezes, eu ficava, ficava mesmo, assim, um pouco temeroso pela aparência, tudo eram ameaçadores, de verdade, que nem um filme de terror, né? E orava por eles. E eles iam ficando mais bonzinhos. Às vezes, até o semblante mudava instantaneamente, que nem filme de terror dos anos 80. Quando eu comecei a testar minhas crenças, às vezes, às vezes, vinham desses espíritos, assim, meio bandidinho, e eu mandava eles lá para o Quinto dos Infernos. E eles desapareciam. Eu não usava esses termos, né? Mas, eles desapareciam. Já aconteceu de vir um monte de espíritos, tipo gangue, e eu emitir um jorro de energia da testa contra eles, em direção a eles, e eles voarem contra a parede. Logo, eu me dei conta de que não tinha nada de fato. Não eram espíritos, eram criações da mente. Aparecia aquilo que estava de acordo com o meu estado de espírito do momento. e se eu me mantivesse firme e não aceitasse o cenário do sonho, eu podia mudar o cenário instantaneamente. Concluí, então, que todos os relatos de projeção consciente que ouvimos desses especialistas, e tenho muito respeito por alguns deles, mas os relatos que nós ouvimos refletem as crenças ou as disposições íntimas do experimentador. Durante alguns anos da minha vida, eu me abstive completamente de álcool, cigarro e carne. Achava melhor para trabalhar em grupos mediúnicos. não sentia muita falta. Às vezes, não sentia falta nenhuma na maior parte do tempo. Mas, no plano astral, eventualmente, tomavam estraguinho, fumavam, e, como espírita, lembrava do livro Missionários da Luz, em que um monte de espíritos vai no matadouro para beber o sangue astral dos animais ou sorver as energias densas do sangue dos animais. Tudo fechava. fechava toda a conta ali, a literatura espírita e a minha experiência do momento. Às vezes, alguém me pergunta como eu pude acreditar no Espiritismo por tanto tempo. Grande parte das crenças espíritas são as conclusões a que algumas pessoas chegaram a partir das suas experiências pessoais. As pessoas já têm um viés, já têm uma tendência para acreditar em determinada teoria. Passa por certas experiências e essas experiências confirmam para elas as suas próprias crenças. Antes de trabalhar em centros espíritas, eu tive algumas experiências com mulheres no plano astral e as sensações eram muito parecidas, poderia dizer, iguais até. muito parecidas, muito semelhantes com as sensações que se sente aqui no plano físico. Escrevi alguns artigos sobre isso mais tarde, dando meu parecer sobre o que ocorria. Na época, eu achava que eram espíritos viciados nos prazeres carnais, algo semelhante ao que foi escrito no livro O Abismo, atribuído a André Luiz. O deputado Ranieri sequestrou André Luiz do Chico e escreveu esse livro O Abismo. Tu não imagina a enxurrada de comentários no site Espírito Imortal, de mensagens no Facebook e principalmente na época de e-mails, muitos e-mails que eu recebia, de pessoas relatando as suas experiências nesse sentido, experiências sexuais no plano astral, algumas assustadoras, e me pedindo conselhos. Fora as pessoas que se animaram a contar para mim as suas experiências nos centros espíritas em que eu trabalhava. Hoje, eu percebo claramente que tudo é provocado por desejo consciente ou inconsciente e, em alguns casos, desejo reprimido. Mas eu só estou fazendo esse relato para contar que as minhas experiências de projeção consciente deixaram muito claro para mim que tudo o que ocupa a nossa mente por tempo suficiente para formar um padrão tende a se manifestar no mundo dos sentidos, que é esse mundo aqui. O contrário também, o que ocupa a nossa mente no estado de vigília, estado de vigília, se tu não lembra do termo, é o estado em que nós estamos agora acordados. Tudo o que ocupa a nossa mente no estado de vigília, consciente ou inconscientemente, tende a se manifestar na dimensão dos sonhos ou plano astral, se você preferir. Mas o mais importante que eu aprendi é que o plano astral é, em tudo, semelhante ao plano físico, mas muito mais maleável, elástico e imediato. Lá, basta imaginar com emoções que acontece. Basta imaginar com emoções que acontece. Eu tenho razões para acreditar que aqui, no plano físico, no mundo dos sentidos, acontece a mesma coisa. a imaginação carregada de emoção tende a se manifestar. Como esse plano é muito mais denso, sólido, lento, né? É preciso muito mais, é preciso formar um padrão de imaginação carregada de emoção para que haja a manifestação. não acho de modo algum que o plano físico seja o plano real e que o plano astral ou outras dimensões sejam imaginárias ou fictícias. Na minha percepção, é tudo a mesma coisa. Ou tudo é real ou tudo é ilusão, dependendo do ponto de vista. Para mim, é tudo ilusão. é a consciência se manifestando na mente. Normalmente, pensamos que no estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados, estamos conscientes. Isso é um equívoco. É um equívoco. Raramente estamos conscientes. Observe a você mesmo ao longo do dia. Você vai ver que raramente você se dá conta de si mesmo. Você verá que raramente você se dá conta de que você é um ser pensante. Você está a maior parte do tempo perdido em pensamentos, em divagações, lembrando do passado, tendo saudade do passado, ou remoendo erros do passado, lamentando acontecimentos do passado, ou preocupado com o futuro, temendo coisas que poderão acontecer, fazendo planos para o futuro, ou mantendo conversas imaginárias, dialogando ou discutindo com alguém mentalmente, ou tocando músicas em sua cabeça, enfim, tudo menos consciente. Que papo é esse de consciente? Nós raramente somos conscientes. Quando acordamos, nós pensamos que estamos conscientes. Na verdade, continuamos sonhando. Seus pensamentos desordenados incessantes são uma espécie de sonho, apenas mais lentos, mais palpáveis, vamos dizer assim, porque acontecem numa dimensão mais densa. Na minha percepção, então, o que acontece na dimensão dos sonhos, que podemos chamar de plano astral, ou o que acontece no plano mental, e essa é uma péssima nomenclatura, porque tudo é mente, mas, enfim, o que acontece no plano mental, que eu acessei poucas vezes, tudo isso também acontece aqui no plano físico, só que de maneira muito mais lenta, e por isso, dificilmente verificável, mas difícil de fazer experiências aqui. É preciso muita dedicação, muitas repetições, muito tempo. A única certeza que isso me dá é que devemos ter cuidado com o que pensamos, principalmente com o que pensamos com imagens, ou seja, o que imaginamos. Desejo e medo são duas faces da mesma coisa. Imaginamos o que desejamos que aconteça e imaginamos o que tememos que aconteça. Consulte a sua mente e veja se não é isso mesmo. não será mais prudente focar apenas no desejo e ainda por cima não será mais prudente ter certeza de que realmente desejamos isso que estamos imaginando? Eu acho que é. Muita força e paz para você! Obrigada! Obrigada! Obrigada!